Bora fazer uma viagem também pra gente visitar as lavadoras pequenas? Bora! Topo, 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 topo. Fiz dele fac 15, cadê tua tampa? Eu quebrei sem querer, aí eu tô esperando chegar a minha nave internet. Ah! Deixa de confusão, galera, bora! Vou pegar meu GPS. Vixe! Não tem conexão. Aff, que burrice mais terrível do mundo! Bora, pega o mapa da América do Sul e vamos ver. Bom, aqui está o nosso país. Vou encaixar aqui no mapa. Bom, e a gente está bem aqui. Bem aqui. A gente vai ter que atravessar essa EBR, passar pela Argentina, passar pelo Chile, passar pelo Peru, passar pela Colômbia, passar pela Guiana Francesa, passar pelo Pernambuco, passar pra cá, fazer uma volta, e aí a gente chega no continente que elas estão. que continente elas estão? África! 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 Não tem nem avião pra voltar na África. Impossível elas terem ido pra África. Só se elas terem ido a pé, né? Demorar 829 horas de viagem a pé pra África. É, elas não devem ter na África. Vou pegar meu GPS, meu GPS. Vou pegar meu A32 aqui. Elas estão no... No Cazaquistão? Na Ásia! Elas estão na Ásia. Por quê? Por quê? O nosso avião. Cadê o nosso avião? Aqui. Pera. Cadê o nosso avião? Aqui. Vamos lá. As lavadoras que vão viajar de avião. LTW-17, LTS-12, LES-14, LED-15 e Poli-Trompele-16B. Boa viagem! Tape os ouvidos! Eu sabia que as turbinas seriam muito fortes. Turbinas! Turbinas fracas! Turbinas fracas, turbina fracas. As... 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 A hélice da turbina roda por... 5 milhões de RPM por segundo! Caraca! Depois de 19 horas de viagem. Pera. Cadê o carro que tá aqui? Elas devem estar dentro do carro. A gente ficou na viagem à toa! A gente viajou à toa! Não! Elas devem estar em outro país, né? E aí... E aí... E aí... E aí...